Olá, me chamo André Aladeu Orsi, sou da Pousada Cantina Italiana. Estou aqui para falar um pouco da nossa empresa para vocês. A Cantina Italiana foi fundada em 1990 pelo Sr. Agostinho José Orsi, que é meu pai, e a Dona Marli Esperanzini Orsi, minha mãe. Então, o restaurante começou de uma forma pequena, era um pequeno restaurante todo feito com partida de ripa de palmito e tijolo à vista, com mais ou menos 80 lugares, trabalhando com a comida típica italiana da nossa região. Seria a base de polenta, galinha caipira, carne assada de panela, queijo colonial, o radite com bacon, que fazia muito parte da nossa colonização. Então, o restaurante iniciou nessa época e até 1999 a gente ficou nesse local e foi onde surgiu a ideia de fazer um novo restaurante, que é um restaurante mais amplo, é onde a gente atende hoje. São 300 lugares, um ambiente completamente climatizado e com decoração de peças antigas da colonização italiana. Anexo ao restaurante a gente montou a pousada também por ver a necessidade que a cidade tinha de um hotel, pois na época existia somente um pequeno hotel na cidade. Então, a pousada está ali, ela é composta de 35 apartamentos, todos são decorados, são mobiliados com ar-condicionado, frigobar, televisão, LCD, internet e wi-fi. Junto no nosso complexo também a gente tem o mini parque infantil e a sala de jogos e uma tafona que faz toda a nossa farinha de milho da nossa polenta na própria pousada. Anexo ao anti-λο downs Então, pessoal, estou aqui para mostrar a nova fachada do Museu da Cultura Italiana. O Museu da Cultura Italiana é composto com mais de 5 mil peças antigas da colonização italiana. E dentro nós temos a Casa do Ferreiro, Casa do Carpinteiro, Casa do Rádio, um pavilhão grande com mais de 3 mil peças antigas, um engenho de farinha de mandioca funcionando. Nós temos também a Casa onde tem os móveis da família, Orte e Família Esperanzini. Vamos lá, vamos conhecer! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto